O Bitello do gauchão era Bitello, Soares e mais nove. É. Né, agora... Ferreira, quando jogava. Tem uma relação de quem joga bola, que é aquela coisa assim, quando o time depende só de ti, a bola chega mais em ti, e tu tá mais confiante. O Bitello era esse. A bola ia pro Bitello, o Bitello resolvia. Com o crescimento de qualidade dos outros que estavam na volta, essa importância se dividiu, e o Bitello deu uma relaxada. Já não depende mais só de mim. Eu já não preciso pegar a bola e ir pra cima e bater de fora da área. Eu não posso tocar pro lado. E o Bitello ficou muito tempo recuando o jogo. Sempre bola pra trás. Isso me dá uma irritação profunda. E eu acho também que, sabendo o que poderia ser negociado a qualquer momento, troca de empresário sempre dá um desequilíbrio no cara. Sim, sim. É um menino, é jovem. Ah, mas pra Europa já é uma idade, ou vai agora ou não vai. Se tá recebendo 70 mil por mês, qualquer coisa é coisa, né? É muito. Tu sei de 70 pra 700, tua vida acabou. Em três meses tu tem 2 milhões e 100 mil. Então, meu Deus do céu. Eu acho que tudo isso mexeu com a estrutura do Bitello emocional, que fez com que ele não jogasse aquele futebol do galchão. Eu acho que agora... Porque o brasileiro seria o grande momento dele explodir e vender por 20. Sim, sim, perfeito. Isso. E no brasileiro ele não confirma. Eu acho que agora a gente vai ter que... Falando como o Grêmio e como o time do Grêmio sem essa peça. Porque obter a luta, tudo bem. Nos últimos três, quatro jogos tava sendo o reserva. Mas saiu a notícia da assinatura já? Mas é que aí, tá bem... O presidente falou ontem e tava quase certo. Não tava esperando a assinatura. É, é, é. Mas aquele Bitello do início do ano era uma peça fundamental. Acho que o Grêmio vai se sobressair legal sem ele, mas... Mas é que o Grêmio do brasileiro, que hoje é terceiro colocado, não teve o Bitello num grande momento. É verdade, Fadi. E o Grêmio é terceiro colocado. Mas eu vejo muita gente na bronca com essa venda por, tipo, ah, vendeu o principal jogador depois do Soares. Ainda com aquela cabeça de galchão. É que eu acho que parte também dele ser uma venda imediata. Ele não poderia ficar até o final do ano e contribuir. E contribuir. Eu acho que tinha que vender, tá? Eu acho que... Eu também acho que tinha que vender. Porque depois ele vira um Ferreirinha aí, quase um... Porque o Ferreirinha era pra ter sido vendido, né? Porque ele tava jogando muito. Aí teve até os representantes do Arsenal no jogo contra o Santos, que foi aquele jogo do Ferreira, né? Sim, que ele esquece a bola. Ah, esquece a bola, já é muito mal. Mas, nossa... Tava olhando pros representantes do Arsenal, né? Mas tava assim, ó. Então é vender na hora certa. Senão ele fica aí depois e ninguém quer. É. Aí o contrato do Ferreira também passou que o Grêmio já não vale tanto a pena vender, porque o Grêmio não ganha quase nada. Não, é pouca o percentual que o Grêmio tem do Ferreira. É melhor deixar o Guri aí, por enquanto, e vender os outros que tão vindo aí. É. Não tem o que fazer. Ô, Farid, deixa eu, junto contigo, vamos pedir pra rapaziada chegar aí, porque a gente sabe que hoje tem o Campeonato Brasileiro voltando, né? Hoje, oficialmente, volta aí. Mas pra pedir aquela parceria no like, né? Ah, manda o like. Compartilha. Manda o like. Compartilha, like. Manda o superchat. Entra aqui no SOS Rio Grande do Sul. Te inscreve lá. É, SOS, né? É, SOS Rio Grande do Sul. Não, eu falei SOS RS, né? É, o RS. SOS RS, o que quiser falar. Entra nesse QR Code aí, põe a tua câmera do celular e aí tu vai poder doar. O que tu doar é bem-vindo. Não precisa mandar o superchat hoje. Manda pro SOS Rio Grande do Sul. Ah, o Grêmio tá te agradando? Sim, o Grêmio me agrada, mas eu tenho... Você já disse que acha que o Grêmio fica nesse campeonato aí, né? Eu acho que a gente vai ser segundo, terceiro, mas eu acho... Seria maravilhoso. Eu acho que a gente vai ser por aí. Porque, sinceramente...